Madrugada, Mansão Maromba E aí, pai, como é que tá as músicas? Fluindo, né? Puxa o bonde aí E a roneteira já chegou O melhor robô O MC caiu e tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black E a roneteira já chegou O melhor robô O MC caiu e tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black Lembra da roneteira que eu via passar Ele dizia vai no corre não Pra ver se vai chegar Duvidar Com propostas indecentes Chamou pra roubar Dizia que era minha chance de estourar Então vai lá Meu pai dez anos ensinando o contrário A rua me chama todo santo dia Otário Quem cai no conto do vigário Resultado escrafo da cira Porra, errei Errou, volta macho Tá aqui pra prender Agora é hora de errar E a roneteira já chegou O melhor robô O MC caiu e tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje E a roneteira já E a roneteira já chegou O melhor robô O MC caiu e tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black E a roneteira já chegou O melhor robô O MC caiu e tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black Lembra da roneteira que eu via passar Ele dizia Vai, não corre não Pra ver se vai cuidar Duvidar Com propostas indecentes Chamou pra roubar Dizia que era minha chance De estourar Então vai lá Meu pai dez anos Ensinando o contrário A rua me chama Todo santo dia Otário Quem cai no conto do vigário Resultado escravo da cifra Luxúria, ganância Soberba e inveja Falso profeta da ira Desmerecendo o sonho Do menor da favela Almejando sempre Tá por cima Eu tô atrás do meu sonho É uma música só? E a roneteira já chegou O melhor robô Ih pai, peraí O final ali é melhor que o começo Dava pra eliminar o começo E começar do final Quando você fala Mãe, eu não tô roubando Fala aí Canta esse trecho Eu tô atrás do meu sonho Mãe Posso ainda não ter te dado Uma goma Não dá pra ter mais emoção? Eu tô atrás do meu sonho Mãe Posso ainda não ter te dado Pai, tu tá... Tu tá... Hein pai? Chega aí pra nós evoluir essa ideia Tu tem que falar Ô mãe Eu tô atrás do meu sonho Mãe Tipo Você tá falando pra sua mãe Com emoção Com emoção E tu tá... Bom, ele é triste, mano A música dele é... Boa É música nova? Então Tá de parabéns, mano Isso, boa pra caramba O que tu tá falando aí É verdade mesmo É tipo... Colocar emoção na música Porque quem vai sentir É tipo assim Tu tá falando pra tua mãe Com... Sabe? E tu tá falando pra tua mãe aí Meio que mais alegre, né? Seria o que você tá falando Quando você fala Mãe, eu tô aqui Você tá trabalhando Tá ralando Tá se lascando Então tem um sentimento Que não é isso De alegria aí, né? É um sentimento De eu vou conquistar Tipo... Repete aí, vamos lá Vou cantar tudo, não Flávio? Não, não Canta do... Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou alcançar, mãe Pois Deus abençoa todos que sonham Engola o teu choro agora, mãe Teu filho tá aqui na mansão maromba Fala pra vizinha que eu não tô preso Eu tô é preto que esse só de sampa Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou alcançar, mãe Pois Deus abençoa todos que sonham Engola o teu choro agora, mãe Teu filho tá aqui na mansão maromba Fala pra vizinha que eu não tô preso Eu tô é preto com esse só de sampa Entendeu, pai? Como é que tu vai envolver uma horneteira com uma música motivacional Falando pra tua mãe que tu tá trabalhando Ó, mãe Toma, eu tô trabalhando Envolve esse final com... Eu pensei em pedreiro, pai Porque a maioria das pessoas que vem do Nordeste Essa música tu pensou em tu Esse finalzinho Ó, mãe, eu tô aqui, tô pegando uma carga E espero te dar uma... Uma luz, um primeiro salário é seu Manja Ó, mãe Não recebi meu primeiro salário Mas quando eu receber, o primeiro é seu Galera, eu tô nas minhas ideias Curtiram aí, pai? As ideias? Muitas Você entendeu? Tô começou de um jeito Pô, a música ficou sem graça Falei, pô... Mas quando tocou a parada da mãe Canta de novo, pai A música é boa Mas você tem que ter tristeza, pai Mãe Eu tô em São Paulo, mãe Eu não tô na cadeia, mãe Mas canta com tristeza, pai Mãe, é Mãe, eu não tô na cadeia, mãe Eu não tô preso Fala pra Zezinho que eu não tô preso, mãe Não, não, esquece essa parte, pai A parada a gente envolve em outra música Não apaga, é outro trampo Vamos falar da mãe Mãe, eu não tô roubando, mãe Eu tô trabalhando, mãe Avisa pros vizinhos que eu não tô preso Eu tô trabalhando Não tô tendo tempo de postar nada Porque eu tô trabalhando Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Volta, pai Eu tô... Chama tua mãe, pai Mãe, eu tô apanhando Mãe Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter... Mãe Tipo, tivesse essa parada... Fala, mãe Chorão, pai Mãe, eu tô aqui, mãe Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou alcançar, mãe Pois Deus abençoa todos que sonham Engola o teu choro agora, mãe Teu filho tá aqui na mansão maromba Fala pra vizinha que não pode... Eu vou alcançar a mansão maromba pra algo mais geral Pra gente jogar... Essa música é muito boa Eu tô aqui em São Paulo, mãe São Paulo é terra do trabalho Não sei se fica legal Vamos tentar Troca São Paulo Eu tô na caia quebrada Eu tô trabalhando no edifício Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou alcançar, mãe Pois Deus abençoa todos que sonham Engola o teu choro agora, mãe Tô na cidade que nada desanda Fala pra vizinha que eu não tô preso Eu tô é preto com esse só de sampa Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou alcançar, mãe Pois Deus abençoa todos que sonham Engola o teu choro agora, mãe Tô na cidade que nada desanda Fala pra vizinha que eu não tô preso Eu tô é preto com esse só de sampa Mãe, o primeiro salário quando eu tiver... Vai ser... Ó... E quando... E o primeiro... Pera aí... E o primeiro salário vai... Quando eu cair na conta... Vai ser pra pagar É igual a música do... Do Marques Já tem o Wi-Fi Já tem o Wi-Fi E o primeiro salário vai dar pra nossa irmã Pra nossa filhinha Pensa, pai A música é boa Muito boa tua música Então a gente tá aqui pra evoluir A gente é um time, pai Exatamente Você entendeu? Você viu que é a música dele Quando começou... Começa ela de novo Só pra galera entender Que o final dela é melhor Que dá pra... Seu começo de outro E a roneteira já chegou O melhor robô O MC Caio tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black E a roneteira já chegou O melhor robô O MC Caio tocou no jet Pra aquele que desacreditou Hoje ele lavou A ronete 2020 black Lembra da roneteira que eu via passar Ele dizia Vai, não corre não Pra ver se vai chegar Duvidar Duvidar Com propostas Com propostas indecentes Chamou pra roubar Dizia que era minha chance De estourar Então vai lá Meu pai 10 anos Ensinando o contrário A rua me chama Todo santo dia Otário Quem cai no... Otário Quem cai no conto do vigário Resultado escravo da cifra Luxúria, ganância, soberba, inveja Falso profeta na ira Desmerecendo o sonho Do menor da favela Almejando sempre tá por cima Eu tô atrás do meu sonho, mãe Posso ainda não ter te dado uma goma Tenho fé que eu vou Pode ter inverter, pai Não, esquece Hornet nessa música Fala do pai aí A música é boa, pai Eu vou te ajudar a criar ela O que você acha, pai? Eu tô falando grosera Não, você tá certo Você tá ajudando, né? Não, não Mas às vezes a galera fala Pô Galera Eu não sou músico Eu não sou funkeiro Eu não sou Eu sou um moleque Que nasceu aqui, ó Nessa rua Que nasceu aqui, ó Era barro Não tinha robô Tinha foguetão Passava os Hornetão 2004 2001 Farol redondo Passava as 500 CB 500 Eu era o moleque que Ouviu o funk E falava Manu, onde eu vou ter? Então são 30 anos ouvindo o funk 30 anos que eu digo Comecei Onde do Tigrão Meu primo tá aqui de prova, pai Quando nós ia lá no Praia Grande Você é doido Deve ser menor Então, pai Então é Eu sou o cara que ouvia Ah, é, é, é Uhum, 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 uhum Piripiri, 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 piriguete Então sou o fã Do funk E hoje eu sou Visionário Que quer Ajudar os meninos aí A conseguir o sonho deles Então, pai A música é muito boa, pai Bateu, hein Eu acho que Tem potencial de explorar Se a gente trabalhar ela Dessa forma aí Mãe Eu não tô roubando, mãe Tô trabalhando Avisa pros vizinhos Que eu não tô preso Olha o sol Então já a gente Pensa no clipe Você trabalha numa obra E aí no final Você fala Ah, mãe Meu primeiro salário Quando eu cair Vai ser pra senhora Pra pagar o wi-fi Pra pagar O bujão de gás Pra pagar alguma coisa A música é boa Tem o toque No final Deixa eu pegar o de vocês aí Tu tá acompanhando Os comentários da galera ou não? Nem tá vendo? Eu acompanho Tá quanto tempo com a gente? Cheguei aqui Tem o quê? Dois dias Três dias Você acha que aqui é igual? É diferente? Você acha que aqui Tu pode Progredir? O que você acha? Aqui é diferente, né? Pra quem quer ser alguma coisa na vida Quer ter alguma coisa na vida Correr atrás Só focar Que o progresso Só depende de você, né? Não adianta você vir pra cá E não querer progresso Querer só brincar Que não vai Não vai dar em nada Entendeu? A gente cobriu isso de manhã, né, pai? Se chegar aqui E ficar parasitando Vai continuar a mesma merda E é isso E esse caderno aí, pai? Aí Tem música no Oi? Fiz uma música dia 19 Do 1 de 2020 Agora, né? É, agora Dia 19 Então, galera Próximo vídeo aí Música do Chapa MC Teu vulgo, pai MCKFS FS vem de onde? FS é Duas quebradas Que eu fui criado Farolão e Santa Maria Da onde que é isso aí? A Aracajú A Aracajú Quebrada? É É igual aqui, não? É Os caras de lá mandam a salva Pô, tu tá na mansão Como assim? É isso que a gente quer, pai Marcha Tchau Tchau Tchau